lalalalalalalalala ! Vamos para mais um vídeo no canal do 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 Vamos para mais um vídeo Come on to the new video on Doctor Goury channel Don't forget give me your like and leave your comment and subscribe to my channel Okay Ok, sim, deixe-me ir, baby, deixe-me ir, não, come on, come on, I think so is come on, ok, come on baby, come with me on this voyage, on this travel. Tá tudo coisado, dá seta agora e que você vai virar esquerda, então dá seta, espero o sinal abrir, querido, enquanto o sinal não abre, vamos para a vinheta, hora que o sinal abre, depois da vinheta, a gente volta. Quando tá verde nós vai, pensa no sinal que demora, ai caramba, o sinal demorou a eternidade e agora eu pego o outro fechado, bom, hoje não tem ninguém lerdo na minha frente, hein, eu vou pegar e eu vou sair rasgando aqui, hora que o sinal ficar verde, para nós fazer o nosso vídeo. No vídeo de hoje, iniciando aqui, mais uma aventura, mais uma trajetória, na Duque de Caxias, aí o pessoal fala, ah, você faz vídeo sempre nos mesmos lugares, e as pessoas que tem um estúdio, tá sempre no mesmo lugar também, o que muda é o assunto, né, então eu estou só esperando ficar verde, quando fica verde, nós vai, tem que prestar atenção no trânsito, agora não dá seta que você vai reto, então vamos embora, filho querido. Eu quero mandar um alô especial para o meu amigo, Banda Galáxicos, quero mandar um alô para o Banda Galáxicos, eu não posso correr muito, senão vocês não vão entender o que eu estou falando, o meu problema é esse, eu vou parar no sinal lá embaixo, mas tá ok, tá ok, tá ok. Banda Galáxicos, manda logo para o pessoal que eu lembro, tá, aqui é quem eu recebo notificação direto, e quem aparece lá na minha telinha, sempre conversando comigo, seja comentando os meus vídeos, seja notificação de vídeo, tem uns negócios lá de, eles não vêm no meu vídeo, mas eu recebo notificação deles direto, é, olha esse povo aí da, sei lá de que lugar que é aqui lá, se é de Vietnã, se é do Panamá não é, com o Panamá eu ia entender a língua, o Panamá acho que fala em, se não é inglês, fala em espanhol, mas enfim, esse povo aparece direto na minha tela. Banda Galáxicos, Ivanete de Oliveira Alves, TV Filartes, o Afiliadex, eu não posso engasgar agora, eu engasguei aqui, mas eu consegui salvar do engasgo, o Afiliadex de Tudo Um Pouco, tem também, ah, eu não posso esquecer de mandar um salve especial para o meu amigo Dragon Clash, Dragon Clash botou, ó, quem segue meu canal aí e conhece Dragon Clash, as antigas, eu tenho Dragon Clash, coisado, ele está fazendo lá uns aplicativos, opa, ficou verde, aí vai, hein, Ele está fazendo um negócio lá, um codular, eu não sei se codular é um programa de fazer aplicativo ou o que que é, ele está fazendo um vídeo de codular, Aí fui ver um vídeo dele fazendo, ele fazendo um aplicativo lá, aí a hora que eu terminei de ver o vídeo, comentei, né, deixei o like, aí eu fui ver, ele estava em live, rapaz, falei, olha, 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 o Dragon Clash fazendo live, vamos ver a live do capivarão do Oeste Selvagem, Aí ele estava lá fazendo live, divulgação, viu, é, ele faz divulgação, conversa com o povo aí, tá, então, quem não está sabendo, está ouvindo, Quem não está sabendo, então, já vê direito se está inscrito certinho no canal do Dragon Clash aí, já renova a inscrição, e se liga, se liga, se liga, que o capivarão está de boa, Fazendo um vídeo de divulgação da galera, eu ponho nós na tela, ok, o comentário aparece na tela, isso que é da hora, convite nós vai, vamos uma barata? Ah, acho que eu passo em cima da barata, hein, coitadinha, nossa, até de uma barata, eu não vou chamar para o capo, mas será, o capo? É, esse vento está bem batalhando, hein, mas tudo bem, vamos continuar aqui, vai que sai, né, E quem mais, que eu preciso mandar para o especial, que eu sempre venho para os vídeos, Ah, o Wilson Liner, o Ivan Júnior, eu falei de Júnior no outro vídeo, eu pedi aí, o Jaca também, Jaca está bem sumido, mas o Jaca aparece sempre, sempre vem nos vídeos do Gori, ai meu Deus do céu, viu, fechou, vamos parar, né, Porque se não, complica a vida do Gori, Aí, se a minha moto fosse uma moto que tivesse ar-condicionado, tivesse como fechar as janelas, os negócio, Não ia fazer barulho para vocês, mas, enfim, nossa, e de moto vocês sabem, né, não tem como marcar os nomes dos canais para mim mandar alô, Ah, animes urever, urever, ela fala urever, mas acho que é urever, só tem um R só, Agora vou perguntar para ela como que é certinho o nome do canal dela, animes urever, É, nossa querida, ela fala de animes, ela fez um vídeo esse dia aí que deu bastante views, hein, querida, Tá vendo que nós vai? Vai engata a marcha, né, filho, filhote, querida. Ela fez um vídeo aí falando do rap com anime, acho que é One Piece, sei lá, acho que é One Piece, Mas não lembro, não me lembro, se não, espera que eu estou chegando. Espera que eu estou chegando, cheguei, se não, querido, fofinho. É, nossa, pessoal, ele me deu um branco, eu falei assim, ah, vou fazer, ah, entrou um mosquito nos meus olhos, Nos meus olhos, não, no meu olho, porque foi só no olho só, mas se fosse uma gangue, vai lá, Se fosse uma gangue de mosquito já ia complicar a minha vida já. Eu tenho que andar com a viseira aberta, porque se eu fechar a viseira, ó, para se eu fechar a viseira, ó. Alô, 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 pessoal, eu não posso fechar a viseira, Eu estou falando baixo, mas eu acho que mesmo assim o som vai ficar comprometido. E se eu dar um grito, não derrubo nada, mas tudo bem. Estamos aí para oitenta e sete FM, apresentar o programa Noite oitenta e sete. Você pode nos acompanhar pela internet em www.87fm.com.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Ai, caramba! Tem uns caras que falam assim, eu tinha que ter fechado o vídeo já, senão eu não vou chegar no escuro ali, mas não dá nada não. Quem que está aí hoje é o Marcão. É o Marcão, Marcão, Marcão. Deixa eu puxar a blusa aqui que tem que medir a temperatura. E aí, meu querido corinthiano, que não tem dó do Rogério Senna. Viu que clássico, lá? Qual? Corinto de Fortaleza. Corinto de Fortaleza, Corinto perdeu de 1 a 0, né? Perdeu. Perdeu, mas empatou. Ah, foi 1 a 1? 0 a 0. Não, Corinto não perdeu não? Não. Só para você que tinha perdido. Então, roubou de novo, deu um crédito lá. Fortaleza. Ah, os juízes já não é o mesmo, mais, né? Não é, mas nós estamos mal tomados agora. Antes os juízes davam a força, tudo, agora eles não estão mais... Parou de pagar. Está ligado. Falou, Marcão. Ei, caramba, viu? Estamos chegando na Vila Vicentina, daqui a pouco tem programa à noite. Ah, é o noite 87, é 9 horas. Agora é o quê? Agora é, sei lá. Não dá para ver, o meu celular está dentro da bolsa do espetáculo. Ah, está vendo? Como que eu lembrei? Ui, tem luz aqui hoje? Ai, que da hora. Já tem hora que vai ficar acesa essa luz aqui. Ai, que... Eita. Espera aí. Opa, por que essa luz está acesa? Eu estou estranhando isso. Nunca foi legal. Olha, que legal. Dá para jogar bola aqui. Manda um abraço também para o nosso querido Diogo Pantera Negra. Que hoje deu um rolê. Eu vi um vídeo ele dando um rolê com a sobrinha dele. É, ele deu um rolê com a sobrinha lá em Tabuna, na Bahia. Ele falou para mim que ele comprou a câmera dele, a SJK na Duda Cell. No Duda Cell. No Duda Cell. Minha prima comprou uma câmera também. É um noobs legendário. Ele disse que vai me emprestar a dele. Vamos ver se ele vai emprestar. Ele falou que ia mandar para mim. Quando ele mandar, eu vou fazer um vídeo para vocês. Fazendo um unbox. Um unbox da câmera que ele vai me emprestar. Vamos ver se ele vai emprestar mesmo. Vai que ele se arrependeu, né? Falou assim, não, vou comprar uma moto também. Fazer uns motovlog. Não vou emprestar a câmera para ninguém, não. Está passando a voz do Brasil. Ah, só para encerrar aqui e falar um negócio de vocês. Eu editei um vídeo, né? Você já assistiu o vídeo de ontem? O vídeo de ontem eu editei ele. O que aconteceu? Gente, eu pus um pedacinho de nada da música. No começo desse trecho meu do rádio, tem um pedaço de uma música do Chitãozinho Chororó. Vocês acreditam que deu direitos autorais? E deu direitos assim, numa situação que estava bloqueado. Não podia ninguém assistir. Aí eu fui lá, editei o vídeo de novo e cortei o pedaço. Vamos ver se agora passa, né? Então é isso daí. Obrigado para vocês que estão conosco até agora. Principalmente o banda Galácticos, ele sempre fica até no final. E pode deixar que no próximo vídeo eu vou fazer uma lista e vou falar de todo mundo que segue sempre e está vendo os canais. Está vendo os vídeos. Ok? 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 Fui! Ah, clica num desses dois vídeos que está aparecendo na tela aí e ajuda nós, hein? Está certo? É nós então, filhote. Boa noite, bom dia, boa madrugada, bom qualquer coisa para vocês. Tchau! Tchau! Tchau!